Oi pessoal, vídeo 82 do desafio de 365 dias e hoje eu queria falar pessoal de uma das partes desse livro aqui, o Quem Pensa e Enriquece esse foi um dos livros que mais mudou a minha cabeça, que mais me abriu a cabeça para como estruturar uma forma de ir atrás daquilo que eu quero e ele diz que existem seis medos básicos, que as pessoas têm que impedem as pessoas de fazer o que elas deveriam fazer para chegar onde elas gostariam de chegar e esses seis medos básicos são medo da velhice, medo da morte, medo de perder o amor de alguém, medo de doenças, medo de críticas e o medo de pobreza então esses são seis medos básicos, então eles impedem que as pessoas ajam para ir atrás daquilo que elas querem só que eu gostaria de pegar um deles que eu acredito que é o que mais impede as pessoas de irem atrás daquilo que gostariam que é o medo de crítica, medo do que os outros vão falar tem muita gente que gostaria de fazer alguma coisa, fazer até isso que eu estou fazendo, gravar vídeos aqui fazer palestras ou abrir o próprio negócio, enfim, não sei tem muita gente que gostaria de dar um passo, mas o medo das críticas das pessoas, do que os outros vão falar é muito grande, é muito maior e aí faz com que a pessoa não haja então o conselho que eu te dou é você não vai agradar todo mundo, tem gente que assiste esses vídeos, não gosta tem gente que gosta, eu já recebi feedback de pessoas que gostam, que acham que ajuda e tem gente que não se identifica, às vezes pela forma como fala, às vezes porque o santo não bateu a gente não vai agradar todo mundo, então assim, fazendo ou não fazendo, a gente sempre vai ter pessoas que vão nos criticar então fica aí essa dica para você, haja, independente do que as pessoas vão achar faça aquilo que você tem que fazer para atingir aquilo que você gostaria de atingir, tá bom? então esse vídeo fica por aqui, se gostou, se fez sentido para você, curta, compartilha se inscreve no canal Fernando Augusto Coach e deixe seu comentário aí, quero saber a tua opinião muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau tchau